O futuro do nosso país depende da juventude e não é diferente quando o assunto são as nossas riquezas hidrográficas Para conscientizar a população do município de Plácio de Castro sobre a importância de manter os rios limpos a prefeitura e os órgãos que trabalham com essa questão em parceria com o exército boliviano realizaram nessa terça-feira um dia de luta em defesa do Abunã Se a gente não tivesse jogado lixo no rio, ele não estaria sujo Então a intenção é criar consciência na comunidade, trabalho educativo visando a gente futuramente agredir menos o rio É a partir desse movimento, dessas iniciativas que se busca alcançar a perenidade dos rios É pela educação, é pela sensibilização do povo que vamos chegar aos rios que a gente sonha para o futuro Todos participaram de um mutirão de limpeza para a despoluição do Abunã Não é possível limpar o rio em apenas um dia mas a cada lixo tirado das margens pode representar muito no futuro Mas hoje, quem agradece essa iniciativa é o rio Então nós apoiando, nós incentivando as pessoas mais velhas a não fazer, a não poluir Esse é um passo muito importante Para que a gente consiga plantar nesse dia de hoje essa semente da conscientização para que permita que as pessoas que estão sofrendo hoje do rio Abunã consigam sofruir daqui a 100, 200 anos com a mesma qualidade que nós estamos sofrendo hoje Para que a gente consiga plantar em casa Para que a gente consiga plantar em casa Para que a gente consiga plantar em casa Se isso tudo for continuar Seu futuro de amor Tchau Tchau